Boa tarde, Oluares, uma excelente tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso, aprontou, a gente viu aí as últimas vítimas, teriam sido sete. São estabelecimentos como os açougues, as distribuidoras de bebidas, dois mil reais aí com cheques falsos. E quem vai trazer mais detalhes sobre essa prisão pra gente, Oluares, é o delegado doutor Paulo Ludovico, que já está aqui conosco na DEIC. Muito boa tarde, delegado. A gente tem esse último número de sete vítimas, mas são as vítimas oficiais que já chegaram até a polícia. Esse número deve ser bem maior. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Oluares. Boa tarde, telespectadores. Acreditamos que sim. Acreditamos que desde agosto do ano passado até fevereiro deste ano, uma série de crimes com o cometimento com esse mesmo modus operandi, ou seja, a utilização de cheques fraudados, foi realizado, como você bem frisou, em estabelecimentos comerciais como açougues e distribuidoras. É claro que os investigadores, após ver uma reportagem que foi televisionada pelo seu programa, conseguiu identificar esses sete crimes e, claro, identificar também o suspeito. E ontem foi cumprido esse mandato de prisão preventiva em desfavor dele. Como é que foi a reação dele? Ele confessa? Por que ele disse que aplicava esses golpes? Ele fazia festa? Estava promovendo festa aí em plena pandemia? O curioso é que as imagens falam por si só. O cidadão ali dava para ver, de fato, é ele. Ele comprovou, confirmou que era ele. Confessou a prática dos crimes e ele nos informou que possui um estabelecimento comercial. Alguns desses produtos eram revendidos nesse estabelecimento comercial, outros eram para o consumo próprio. Claro que nós ainda vamos checar essas informações para, assim, concluir a investigação policial. Então, não era só ali aquela questão de usufruir do que roubava. Ele estava também abastecendo o próprio negócio? Segundo as próprias palavras dele, sim. Mas, como eu bem frisei, a gente precisa checar essa informação. Claro que os produtos já foram consumidos, mas o importante é que o grupo de repressão a estelionados e outras fraudes aqui da ADEC, que os agentes agiram de forma rápida, conseguiram identificar. Não foi uma investigação fácil. É claro, foi muito auxiliado aí para o que foi relatado e até televisionado por vocês. E isso nos ajudou bastante nessa investigação. Pois é, Luara, estava no ar aí a sua reportagem, com todos esses detalhes, todas essas informações. E a pergunta que a gente faz para a polícia é essa. Podem aparecer novas vítimas? Acreditamos que sim, Mônica. E por isso que a imagem dele foi veiculada. O que é mais curioso é que ele utilizou o selê de um cheque, um cheque fraudado popular chiquita. Não é tão usual mais o pagamento mediante cheque. Então, o comerciante tem que ficar ainda mais atento para não cair nesse tipo de golpe. E, claro, nós estamos enfrentando aí, e acreditamos que estamos saindo já da situação de pandemia. E o momento em que os golpes foram aplicados foram no auge, nos lockdowns. Então, agora o cidadão tem que redobrar, porque o povo vai voltar a usufruir mais e comprar mais produtos. Então, redobrar essa atenção para não ser vítima de golpes. Isso é muito curioso, não é, doutor? Porque cheque já caiu, está em desuso. Como é que ele convencia essas pessoas a aceitarem esses cheques? O estelionatário tem uma lábia, que a gente fala que é um ardil muito bom. O que a equipe apurou é que, de fato, ele informava para o comerciante, na verdade, para o empregado, dono de estabelecimento comercial, que conhecia o comerciante, que era amigo desse comerciante, do patrão, e que havia sido autorizado o pagamento mediante cheque. Então, a partir daí, era a deixa para que ele conseguisse efetuar esse pagamento, pegar os produtos. E, quando o comerciante ia fazer o depósito do cheque, se deparava com a situação de se tratar do cheque fraudado, que a gente chama de chiquita. E, ao que parece, ele era bastante meticuloso. Ele estudava essas vítimas? As investigações trazem que sim. Inclusive, em um dos vídeos que foi veiculado na reportagem de vocês, aparece uma cena que ele acenou para uma pessoa como se estivesse cumprimentá-la, mas, na verdade, não tinha ninguém na rua. Então, é o que a gente sempre fala, o estelionatário tem uma lábia diferente, um ardil, tem uma certa expertise. O que é mais importante é que o comerciante sempre desconfie. Primeiro que não existe negócio da China, né? E, claro, em maneiras não tão usuais de efetuar o pagamento, principalmente cheque, sempre tentar checar. Se for um cheque de terceiro, ainda duvidar mais desse pagamento e tentar checar essa informação antes de passar o produto. O Luares quer fazer uma pergunta para o senhor. Mônica, chegando várias mensagens para mim aqui, de pessoas que foram vítimas dele também, além dessas sete que foram mostradas, inclusive tem relatos aqui que aconteceram há três anos. Há quanto tempo ele vinha aplicando esse golpe, pelo que a polícia sabe até agora? O Luares disse que agora, enquanto a gente está falando no assunto, muitas mensagens estão chegando de novas vítimas. E vítimas que dizem ter caído nesse golpe há mais de três anos. A polícia já conseguiu identificar desde quando ele vinha agindo? Ele já tinha alguma passagem antes dessa? O Jair já tinha uma passagem, mas era por violência doméstica, com relação a crimes patrimoniais, isso não foi identificado. Mas, claro, a veiculação da imagem dele é justamente para isso, para que as vítimas procurem o distrito policial mais próximo, narrem a situação, se tiver algum cheque que foi recebido em seu poder, que apresente para a autoridade policial e a delegacia mais próxima, ou então narrem essa ocorrência, pode ser feita pela delegacia virtual, para que nós consigamos identificar a maior quantidade de crimes, e para que esse cidadão responda para os seus atos perante a justiça. Isso pode ajudar a fazer com que ele fique mais tempo na cadeia, doutor? Porque a gente sabe que acaba que o crime de estelionato não deixa a pessoa presa há muito tempo, infelizmente, em função das nossas leis. Mônica, não deixava. O recado que a gente está dando para toda a população, principalmente para aquele que se atreve a tentar entrar no mundo do crime e na prática do crime de estelionato. Teve uma recente alteração legislativa que o crime passou, quando se trata de estelionato eletrônico, de quatro a oito anos de prisão. Nesse caso do Jair, ele pode responder por uma série de estelionatos aí, que vão de penas de um a cinco anos, então elas podem ser somadas, ou então podem ser unicamente aumentadas, mas o que é mais importante, a população está sendo vítima de golpes e a justiça está antenada com relação a isso. Tanto é que foi deferido o mandato de prisão preventiva. Outrora falava-se que o estelionato não dava cadeia, agora vocês estão percebendo o grande trabalho que a DEC vem fazendo. O grupo de repressão em estelionato e outras fraudes já prendeu mais de 80 pessoas esse ano e nós vamos continuar intensificando esse combate ao estelionato. E a gente vê que muitas vítimas, às vezes, perdem tudo o que tem em função de golpes de estelionatários. Então é algo muito grave mesmo que precisa ser combatido. Extremamente grave, mas dicas imprescindíveis. Sempre desconfie. Não é feio desconfiar de ninguém. Tem pagamentos que a gente, sempre que as pessoas nos pedem para fazer, principalmente de forma eletrônica, chequem primeiro a veracidade dessa informação. Façam uma ligação, se possível uma chamada de vídeo. Não paguem de imediato. O brasileiro tem o receio de questionar, de perguntar. Perguntem. A própria vítima pode evitar de ser vítima desse golpe. Depois que acontece o golpe, é claro, a polícia está aqui para abraçá-la e, de fato, fazer investigação e conseguir prender os criminosos. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. E é isso, Oluares. Então a gente agora ganha essa esperança de que essas pessoas, a gente não volte daqui a pouco, alguns meses, a mostrar de novo uma reportagem com esse mesmo golpista, esse mesmo estelionatário e que essas vítimas deixem de cair nesses golpes, esses prejuízos sejam dados.